Fala galerinha, novidade chegando na área e a Baby Doge. Se você vendeu sua Baby Doge, o pessoal vai perder muita oportunidade. Fica comigo até o final, você vai entender, né? O BTC nesse exato momento, na H26419, tá dando uma corrigida, BTC cai e tudo cai, né galera? Mas antes de mais nada, vamos entender o que tá acontecendo com a Baby Doge. Olha que bacana, né galera? É o que eu falo, lateralizado, próximo pra explodir, né? Se o Cucon listou, qual será a próxima, né? Binance pode listar a qualquer momento, né galera? Mas antes de mais nada, eu tô nessa operação aqui, tô vendido nessa operação. Quem tá no meu grupo VIP, eu fiz uma promoção só hoje, ó, 15 dólares de lucro, né? Já fiz a promoção, quero buscar 470 dólares nessa operação. É operação de dias, né? Por quê? Olha aqui pessoal, até desenhando pra você e explicando. Por isso que eu falo, tem a promoção aí, o mini curso, você vai aprender tudo isso. O meu indicador, o indicador aqui deu venda também aqui, tá? E 3 meses de sala VIP, então olha aí. Na 78 da Fibonacci, região, nas cruzinhas aqui também, que eu uso muito também a favor, tá pra dentro do canal, o mercado está de baixo. Então, vamos continuar o quê, pessoal? Vendido, né? Se querer fazer parte do grupo VIP, link logo abaixo, olha aí. Que derretida, linda, ó. Ao vivo e as cores, né? Quem é bom faz ao vivo e as cores, se não tá aí. No grupo VIP, olha aí galera, quem entrou tanto é bater no alvo, ó. Olha o pessoal. Tudo aí fazendo money, né galera? Olha o grupo VIP. E aí eu posso, quem tá aqui, tá ganhando dinheiro. Se você tá fora, fazer o quê, né? Aproveita a oportunidade, link logo abaixo, não perca tempo, aproveita a promoção, né? Se querer fazer parte, beleza? Você vai ter uma promoção hoje aí, exclusiva, lembrando que só até hoje, tá? Depois volta o preço normal. Você tá com R$100,00 de desconto, aproveita, né? 3 meses de sala VIP. Olha aí, pessoal. Sigo com ele, estou. Qual será a próxima, né galera? Qual é a próxima? Então, vamos entender. Olha aqui, a Binance de Vietnã. A Binance de Vietnã, o oficial deles, postou de novo esse cachorrinho com boné, hein? Será que ele tá vindo aí? Claro que não é um cachorro baby, né? Mas tem algo grande vindo aí, notícias grandes aí, tá? Eu falo pra vocês. Se vocês não acreditam na Baby Doge, não adianta. Vai perder tempo. Depois, quando listar a Baby Doge, vocês vão choramingar, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Deixe seu like, inscreva no canal que é muito importante, né? Ó, novidade chegando desse listamento aqui, ó. A Frends adicionou o Baby Doge Coin, né? Com um dos tokens de doação indisponível, né? Então, olha aí, ó. E mais plataformas aí, né? Então, muito mais Baby. E queimas, né? Baby sempre tá tendo muita queima, mas temos que ter queima de 4 milhões, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal. Se inscreva no canal do grupo VIP, né? Aproveita agora a promoção. Por quê, pessoal? Olha aí, o mercado, ó. Imagine ir na Binance e Coinbase na hora que listar esse projeto. Onde esse projeto pode parar, né? E a comunidade é muito forte. Porém, a Baby não pode ficar demorando muito, né? Porque senão vai acabar fazer o quê, pessoal? O pessoal acabar vendendo o token e não acreditar mais na Baby Doge. E aí é ruim demais, né? Só que enquanto todo mundo tá acreditando, estamos nesse projeto, né? Pode ser, pode dar muito bom no futuro. Igual o Dogecoin e Shiba Inu, né? Então, vamos entender? Quantidade de titulares, 1.779.000 Holder. Muita gente, né? E tem compra, pessoal. Tem compra grande chegando, sim. É o que eu falo todo dia pro pessoal, galera. Tem gente aí comprando pesado, tá? E aí, o que que eu falo? Aí é a hora que vem novidades. Não adianta, pessoal. No momento certo vai ser listado. A Binance gosta de fazer essas listagens no Natal. Você já imaginou? No Natal tem uma grande listagem dessa aí. Aí sim vai explodir, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Link abaixo. Aproveita a promoção e vê aí o melhor grupo VIP do Brasil, né? Todo mundo fazendo money aí todos os dias aí. E se quer fazer parte, também o link logo abaixo. Quando eu posto os resultados, a galera aí assusta, né? Então é isso aí. Se gostou, deixe seu like. Valeu!